Opa pessoal, beleza? Bem, hoje a gente vai continuar a série de vídeos do tema 69 Pro usando o Genesis e hoje a gente vai ver um pouco sobre algumas alterações, vai fazer algumas alterações no site dentre elas a gente vai ver a busca, como colocar a lista de e-mail e algumas alterações na lista de e-mail tá bom? Bem, vamos lá, a gente está aqui com o nosso site aberto, com as últimas alterações a gente tinha colocado já esse menu lateral, as redes sociais, eu tinha colocado aqui também o texto um pouco menor do cabeçalho e vamos lá, agora a gente vai trabalhar com essa sidebar aqui lateral direita a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui inicialmente Bem, primeiro vamos colocar aqui, a ideia é colocar uma barra de busca aqui uma área para que o usuário consiga fazer uma busca dentro do site, dentro dos seus posts e das suas páginas então a gente vai fazer isso do modo mais simples, do modo mais fácil possível na nossa área aqui do nosso painel, a gente vai procurar a área aparência e widgets e a gente vai clicar nessa área logo aqui a gente vai ter a nossa sidebar primária e a gente vai procurar nos nossos widgets o padrão que é o de busca, que é o pesquisar se tiver em português vai ser pesquisar, se tiver em inglês vai ser search, ok? então a gente simplesmente vai arrastar esse item para sidebar primária e aqui em título, a gente vai colocar aqui um texto o que você, sei lá, o que você está procurando certo? o que você está procurando e esse texto vai aparecer, a gente salva, né? esse texto vai aparecer em cima da barra de pesquisa então vamos ver como é o que fica aqui, o que está procurando com a barra de busca esse texto de dentro a gente ainda vai ver como alterar, tá bom? no nosso WordPress mas lá mais para frente, por enquanto vamos deixar assim bem, aqui a gente já tem a barra de busca e agora um item que muita gente se atrapalha, que acha complicado é como inserir uma caixa aqui simples uma caixa de e-mail simples uma caixa para capturar e-mails, né? do MailChimp e a gente vai fazer isso da forma mais simples possível inicialmente, colocando uma caixa como essa e um botão registrar para o MailChimp tudo bem, por enquanto a gente não vai colocar imagens, nem nada muito complexo vai ser uma caixa de busca com um botão e um texto em cima, né? de chamada tá ok? então vamos lá o que a gente vai usar nessa função a gente não vai instalar nenhum plugin nem nada aqui no WordPress a gente vai usar só essa área de texto normal ou HTML aqui do WordPress e o código do MailChimp que a gente vai gerar tá bom? então não tem nada de segredo é esse Widget assim como tem esse Widget pesquisar tem o Widget texto original do WordPress a gente vai usar esse Widget, tá bom? inicialmente você vai abrir o seu MailChimp você vai entrar nessa pasta você vai vir em Lists tá bom? em Lists eu vou criar uma lista nova aqui como teste, tá bom? aulas expert wordpress teste tiago aqui eu vou colocar meu e-mail tá bom? vou colocar meu nome básico isso vocês já devem ter visto em alguma aula e e o resto eu vou deixar do jeito que tá aqui normal vou colocar só uma opção aqui e beleza lista criada ops meu e-mail é só um valor aqui você se cadastrou nessa lista através do portal de alunos do expert wordpress esse texto pessoal pra quem ainda não viu as aulas de MailChimp é só um texto básico pra você colocar pra quando a pessoa recebeu o e-mail lá no finzinho vai ter essa mensagem você se cadastrou nessa lista através do portal alunos do expert wordpress pra ela se lembrar de onde foi que ela se cadastrou ou às vezes aparece também no topo né depende das suas configurações então a gente colocou esse texto e vamos após criar a lista fazer nada mais além disso vamos só configurar os formulários de de cadastro tá bom as outras configurações tem no módulo de MailChimp então por enquanto vamos só direto pro formulário de cadastro no formulário de cadastro a gente vai usar a segunda opção que é formulários pra colocar dentro de outro site que são os embeds tá bom vamos clicar e aqui a gente tem quatro opções classic super slim que é uma versão menorzinha o naked que é uma versão totalmente crua e o avançado que a gente tem mais opções aqui são opções de custom CSS hidden fields e API API é opções pra desenvolvedores tá bom bem nessas opções a gente quer eu né nesse caso vou querer só a opção e-mail eu não quero cadastrar nem o nome nem o sobrenome da pessoa eu quero só o e-mail dela eu quero também tirar essa opção então eu vou deixar ele sem nada sem título vou deixar só os campos necessários que são o que é o e-mail vou desmarcar aqui essas duas opções pra desaparecer o asterisco e deixar ele o mais simples possível é isso eu não vou colocar aqui um padrão de tamanho porque isso a gente vai adaptar no nosso tema tá bom então nada mais nada menos que marcar essa opção e retirar o resto only required fields e o resto eu deixo em branco quando eu faço isso ele já me dá o código pronto aqui do MailChimp tá bom com esse código pessoal a gente vai colocar lá na área de texto que eu tinha falado no no WordPress então beleza esse código aqui tá no MailChimp eu vou marcar só em um clique ele marca o código todo né então eu vou dar um ctrl c aqui ou então copiar ops copiar e vou lá no meu WordPress vou arrastar a opção texto pra baixo da barra de pesquisa vou colocar receba novidades no seu e-mail isso aí fica a seu critério tá bom e aqui eu vou colar o código do meu MailChimp só isso depois disso eu vou clicar em salvar e você vai ver que ele já vai entrar ali automaticamente logo abaixo do que a gente tá procurando tudo bem bem algumas coisas que a gente pode fazer aqui a gente pode colocar esse botão aqui na área toda que é interessante tá bom porque tá complicado aqui esse botão um pouquinho menor né não fica alinhado vamos tentar deixá-lo na área toda tirar esse mail address aqui ou até mudar tudo bem ou então colocar um texto aqui dentro isso é o que eu vou ensinar pra vocês agora tudo bem que isso vai pessoal requerer um pouco de trabalho com CSS e HTML mas eu vou explicar da forma mais simples pra vocês entenderem e vocês não vão se complicar porque esse código também vou disponibilizar na área de membros do curso tá bom então vamos lá a gente já trabalhou aqui com o custom CSS que foi o plugin que a gente usou na aula passada e a gente vai usar esse plugin novamente tá bom pessoal então eu já fico avisado que a gente vai usá-lo novamente então se vocês ainda não assistiram a aula passada dê um olha na aula passada que a gente alterou o tamanho do título e é necessário você ter o costume de usar esse plugin simple custom CSS beleza voltando aqui pros widgets a gente vai voltar pra saiba primária e nesse código aqui pessoal você pode clicar aqui no canto tá ok se você tiver usando o google chrome você pode clicar aqui no cantinho e arrastar e isso vai abrir a área de texto do seu código então é interessante você deixá-lo o mais legível possível pra facilitar tá bom tá ok o que a gente precisa inicialmente vamos tentar tirar esse texto email address tá bom endereço de email vamos tentar tirar esse texto daqui o que era que você faria numa situação comum pra tirar um texto sei lá de um arquivo no word de um arquivo de texto você ia procurar esse texto e ia apagar não é isso então a gente vai fazer o mesmo processo pra cá a gente vai procurar onde é que tem aqui email address daquele mesmo formato e vai apagar eu vou fazer do modo mais simples que é dar um ctrl f que é o find tá bom a busca a barra de busca vai abrir e eu vou editar email address e você já viu que ele me marcou aqui email address é a única vez que aparece então eu posso simplesmente apagar esse texto e você vai ver que quando eu salvar vai desaparecer aqui do meu site simples assim tá bom porém contudo todavia entretanto há algo mais a fazer aqui pessoal quando tem esse código aqui deixa eu colocar de novo aqui quando tem esse nome aqui email address você pode ver que o formato dele tá nessa linha toda aqui ó level que é rótulo tá bom em português um rótulo para o email tá bom mailchimp email isso aqui significa mailchimp email o rótulo desse mailchimp email desse campo vai ser email address e aí tem esse barra rótulo tá bom barra label então o que acontece abriu o código em html isso aqui é um código em html que vai servir para o campo do mailchimp email e esse código é um texto então tá aqui o texto desse código essa outra área aqui de html significa que o todo barra em html significa que tá fechando o código que foi aberto anteriormente então aqui abriu o label e tá fechando com o barra label assim como você pode ver por exemplo abriu essa div aqui tá bom barra perdão maior né maior que menor que na verdade menor que div e menor que barra div abriu o barra div fechou o barra div tá bom então menor que barra div abriu alguma coisa em html que é div você não precisa saber tudo que significa em html cada campo significa mas isso é um padrão quando você vê esse menor que significa que abriu alguma coisa em html abriu algum campo abriu algum tipo de formatação então beleza barra div abriu você vai procurar outro barra div que vai ser o próximo que vai fechá-lo tudo bem mais à frente eu vou explicar talvez algumas formas que tem algumas exceções que tem tá bom como imagem imagem você não precisa fechar então basta abrir uma tag um campo de imagem html que você não tem nenhum problema na hora que você for fechar mas na maioria dos casos você vai ter que abrir com menor que menor que level e vai fechar com menor que barra sempre esse padrão tudo bem ok entendido isso a gente vai retirar o email address que eu tinha falado só que a gente não vai retirar só o email address pra deixar o código mais limpo a gente vai tirar toda essa linha por quê? porque não nos interessa ter o rótulo do mailchimp a gente não precisa ter o rótulo a gente poderia deixar sim o rótulo vazio mas pra que que eu vou deixar o rótulo vazio só sujando o código se eu não vou colocar nada nesse campo então eu apago toda essa linha tá bom? o que que acontece quando eu apago toda essa linha eu vou ter só um campo de inserção tá bom? uma entrada uma entrada de que? de email esse tipo de entrada vai ser um tipo de email o valor dessa entrada você pode ver que abre aspas e fecha aspas tá bom? tá bom? ou seja tá vazio o valor o nome é email o nome desse campo aqui de entrada é email a classe ou seja os estilos são dois aqui no caso um dos estilos é require obrigatório é necessário e o outro é email isso aí a gente pode usar mais pra frente e o id o id no caso é o identificador o rótulo identificador desse campo é mailchimp e mail beleza a gente vai trabalhar já já com esse valor aqui que eu vou explicar pra vocês o que é que serve mas por enquanto vamos só salvar a alteração que a gente fez na parte do rótulo do email address vamos salvar vamos ver que após tirar aquele rótulo não mudou nada tá bom? a diferença aqui é na questão do código seu código tá otimizado porque você não tá usando o código desnecessário tudo bem? ok feito isso qual é o próximo passo que você acha você acharia necessário aqui? seria nesse botão esse texto aqui subscribe fica complicado se a gente tá fazendo um site em português tem um texto em inglês aqui no botão então o próximo texto a próxima opção seria alterar o texto de subscribe para sei lá quero receber quero receber novidades ou então só quero receber e-mails tá bom? então a gente vai alterar esse texto como é que a gente vai fazer? vai procurar mais uma vez esse texto subscribe da mesma forma que a gente fez anteriormente então vamos lá vamos digitar aqui na busca sub subscribe tá bom a diferença qual foi que a gente na questão do e-mail a diferença é que a gente teve várias respostas a nossa busca porém você pode perceber que a única resposta que a gente teve que correspondeu exatamente a nossa busca foi essa daqui por quê? foi essa daqui por quê? porque as outras você pode ver que o s está minúsculo s minúsculo s minúsculo s inicial minúsculo o s inicial deixa eu só apagar e aparecer escrever para aparecer de novo o s inicial dessa daqui também está minúsculo e o s inicial dessa daqui também está minúsculo ou seja o único que está idêntico é esse daqui e é exatamente com esse que a gente vai trabalhar você pode perceber que o que a gente vai alterar aqui é o value do campo tá bom? isso aqui é um campo mais uma vez input do tipo submit que é o campo de inserção de dar o ok naquele formulário todo formulário que tem um input que é um campo de entrada do tipo submit vai ser normalmente um botão é a finalização daquele formulário isso aqui é um formulário então uma entrada do tipo submit que é um tipo de botão um tipo de finalização do formulário e o valor é subscribe se a gente alterar aqui para quero receber quero receber e salvar automaticamente aquele subscribe lá do botão vai mudar para quero receber beleza simples assim então vamos lá eu anotei aqui as duas coisas que vocês tem que entender para poder alterar os seus formulários do MailChimp e isso vai servir para qualquer outro formulário que você possa inserir no seu WordPress ou então em qualquer site que você trabalhe esses dois dois campos o primeiro era o que a gente estava trabalhando eu vou colocá-lo em cima como o mais importante que é o valor o valor é o texto padrão daquele campo ou seja qual é o valor do botão aqui qual é o texto padrão desse botão eu quero receber por que que não tem texto padrão aqui no no campo de e-mail porque se eu colocasse um texto padrão e a pessoa não digitasse nada e simplesmente clicasse em quero receber esse formulário ia funcionar o que é que significa se eu colocasse um valor padrão do tipo e-mail arroba e-mail ponto com somente para a pessoa entender que isso aqui é um campo de e-mail se eu colocasse isso aqui como padrão ele ia aparecer mas se a pessoa clicasse sem querer no botão quero receber o formulário também ia funcionar porque tem um e-mail padrão ali tem um valor padrão mesmo que a pessoa não digite vai ter um e-mail padrão associado àquele campo de e-mail e isso não é interessante para a gente porque qualquer pessoa que entre no site e clique sem querer no botão quero receber vai estar enviando para o nosso MailChimp um e-mail falso um e-mail que na verdade já vai até existir por tantos cliques consecutivos tá bom? beleza Tiago entendi que eu não devo colocar um e-mail padrão aqui ou seja eu não devo colocar um valor no campo de e-mail mas vamos lá Tiago eu quero ver isso funcionando eu quero ver como é que isso funciona na verdade então o que você vai fazer você vai vir aqui no seu formulário do MailChimp vai procurar aquele mesmo campo de e-mail campo de entrada input do tipo e-mail é isso que a gente quer qual é o valor dele? nada então a gente vai colocar aqui aquele teste lá teste arroba teste ponto com na verdade era e-mail arroba e-mail então vou colocar aqui como está e-mail arroba e-mail ponto com se eu salvar voltar no meu site a gente vai ver olha aqui pessoal eu atualizei e automaticamente apareceu o texto e-mail arroba e-mail ou seja por padrão o campo e-mail tem um e-mail associado se a pessoa clicar em quero receber eu vou enviar para o MailChimp esse e-mail como cadastro se eu clicar para alterar ou seja para colocar o meu e-mail eu tenho que apagar e escrever o meu e-mail aqui tá bom e isso mais uma vez não é interessante para a gente porque além de ter o e-mail padrão a pessoa quando clicar vai ter que apagar isso aqui tudinho para colocar o dela ou seja dá trabalho para o seu usuário mas ainda assim você pode dizer Tiago mas eu já vi em inúmeros sites aquele esse texto aqui e-mail arroba e-mail e quando a pessoa clica isso aqui tudo desaparece mais ou menos assim clicou desapareceu aí a pessoa automaticamente coloca o e-mail dela é como se fosse algo automático clicou e esse e-mail desaparece como é que ele faz isso Tiago? aí pessoal entra um outro código em HTML que eu vou explicar para vocês que trabalha parecido como o velho ele define ele define textos padrões mas ele não define como valor ele define só como texto que vai substituir se não houver nada lá ou seja é o que o nome inglês desse campo até diz né se você tem um inglês aí legal você vai entender o nome do código é placeholder ou seja ele é um texto que segura o campo enquanto nada foi digitado mas ele não vale como texto padrão se eu der um enter no subscribe se eu apertar esse botão aqui quero receber enquanto eu tiver digitado placeholder esse campo vai estar como vazio porque ele não tinha nenhum valor ele só tinha um placeholder ele não tinha nenhum value ele só tinha um placeholder e o placeholder não é um value vamos lá do zero de novo pra você não se confundir eu vou apagar assim como estava eu vou apagar esse value aqui deixá-lo em branco era assim que a gente estava é assim que a gente pegou o nosso campo do MailChimp vou atualizar aqui e o formulário lá já não aparece mais o email arroba e meio tá bom era assim que estava beleza Tiago se eu adicionar texto no value a gente já entendeu que vai aparecer o texto mas vai estar como padrão vai ser um texto padrão o botão quero receber vai funcionar mesmo com esse texto e se a pessoa clicar esse texto não vai desaparecer ela que vai ter que apagar isso não é interessante pra gente o que a gente quer que tenha esse texto mas que esse texto seja só pra segurar o campo pra chamar a pessoa pra digitar e aí quando a pessoa clicar esse texto desaparece mas se a pessoa não digitar nada e clicar em quero receber esse campo não funciona ou seja a gente resolve dois problemas com um só campo qual é esse campo? placeholder beleza vamos procurar esse campo no nosso formulário vamos ver se tem esse campo o nosso campo é de e-mail então vamos lá input a gente tem o type a gente tem o value a gente tem o name tem o class tem o id tá bom? mas a gente não tem o placeholder então o que a gente vai fazer? adicionar a gente vai adicionar o placeholder nesse input aqui como é que a gente vai fazer isso? a gente vai pegar aqui logo depois do input vai clicar e vai dar uma barra de espaço um espaço e vai digitar placeholder tá bom pessoal? digita placeholder digita igual abre aspas fecha aspas assim como está o value aqui ó value igual abre aspas fecha aspas o que significa? que o valor é igual a esse texto que tem entre aspas da mesma forma que tem o nome qual é o o valor do nome? é o nome igual a abre aspas o texto que está entre aspas fecha aspas sempre é assim tudo em html funciona dessa forma tá bom? então aqui eu tenho um input qual é o valor do placeholder? o placeholder é igual ao que está dentro dessas duas aspas e o que a gente quer colocar dentro dessas duas aspas? a gente quer colocar um texto que vai ficar aqui nessa caixinha de e-mail parado enquanto a pessoa não quiser digitar nada tá bom? vamos lá vamos colocar aqui digite seu melhor e-mail então eu coloquei o texto aqui como é que ficou? vou copiar aqui para o bloco de notas para ficar bem visível o nosso texto do placeholder ficou assim perdão o nosso texto do placeholder ficou desse formato placeholder igual abre aspas digite o seu melhor e-mail fecha aspas você pode trocar esse texto aqui por qualquer texto que você preferir então eu digitei aqui digite o seu melhor e-mail vou colocar aqui três pontinhos vou colocar três pontinhos lá na verdade que é o que vai interessar três pontinhos tá bom atenção para essa questão do abre aspas fecha aspas se você falhar nessa questão vai dar erro no seu formulário você vai ter que voltar aqui para corrigir depois de ter feito isso eu vou clicar em salvar e vamos ver a mágica que acontece no nosso site tá aí pessoal apareceu aqui o texto assim como antigamente apareceu o e-mail arroba e-mail qual é a diferença ó eu vou clicar no campo assim que eu cliquei no campo apareceu o o o cursor piscando mas você pode ver que ele não é um texto ó eu estou clicando aqui em qualquer parte e eu não consigo apagar se eu tentar apagar não funciona tá bom eu estou dando um backspace aqui e ele não funciona a partir do momento que eu digitar Thiago o texto todo desaparece entendeu se eu apagar o que eu tinha escrito ó apaguei o texto volta entendeu enquanto não tiver nada escrito ele é o valor padrão mas ele não substitui eu não preciso apagar o texto que está lá tá bom é assim que funciona é isso que é o placeholder tá bom bem inicialmente é isso a gente viu nessa aula como colocar a barra de busca no nosso site a barra de MailChimp na próxima aula a gente vai ver rapidamente como customizar esse botão aqui usando CSS tá bom eu não quero dividir essa não quero colocar na verdade nessa mesma aula porque a gente falou bastante já sobre HTML e eu quero deixar a parte de CSS de configuração de customização desse botão na próxima aula para não confundir então tentem colocar os seus formulários nesse lado do site nessa área do site isso funciona para qualquer site tá bom pessoal isso funciona para qualquer site em WordPress essas mesmas configurações esse mesmo código em HTML o mesmo código do MailChimp você vai conseguir colocar a diferença é que os estilos são diferentes em outros templates o botão vai aparecer diferente a caixa vai aparecer diferente esse texto vai aparecer diferente mas o processo é o mesmo tá bom assim como o placeholder também vai funcionar da mesma forma bem pessoal é isso se você ficou com alguma dúvida deixa lá no grupo pergunta no grupo que a gente tira essa dúvida e a gente vai conversando beleza até a próxima aula grande abraço a todos